Olhem! Em volta dos sobreviventes, um perímetro deve criar. O que é isso? Ah, eu tive um sonho tão esquisito! Se Dukan escapar, mais sistemas estelares a ele se unirão. Segure-se! Mire acima das células de combustível! Bem pensado, meu jovem Padawan! Os Jedi reuniram um exército gigantesco! Mas não é possível! Como eles conseguiram isso tão rapidamente? Devemos mandar todos os droides disponíveis para a batalha! Eles são muitos! Piloto! Use naquela área de montagem! Sim, senhor. Senhor, tenho cinco pelotões especiais esperando seu comando, senhor. Para mais perto do centro de um comando leve por você. De pressa! Ataque aquelas naves da federação! Mestre Yoda, todas as nossas posições estão avançando. Muito bom. Muito bom. Como é? Pior para mais perto do centro de um inimigo? Pior para mais perto do centro de um inimigo? Meu Deus! Pior para mais perto do centro de um inimigo? Não há em campos de um inimigo. Não há em um inimigo. Que espero? Pior para mais perto do plano de outro. Domingos do último inimigo! Quer dizer, vamos para encontrar um inimigo. Sim, há em equipamento as processões... Estão indo muito bem. Temos que voltar para o espaço com todas as naves. Meu mestre não deixará a república sair ilesa com essa traição. Eu levarei comigo os planos até Koro-san. Estarão muito mais seguros com meu mestre.